A Poison Sound Dispara na frente mais uma vez E traz a maçã para você Mas não é isso que você está pensando Olha quem chegou F100 Dreamy Terra F100 Dreamy Terra Força Nacional DJ Michael F100 Dreamy Terra F100 Dreamy Terra E o som Estraçária Sinta agora Rio Grande do Sul Vai começar o corre-corre da concorrência F100 Dreamy Terra Alô galera do Som Automotivo Pra galera que gosta de som de verdade Sinta a força Poison Sound A galera fica louca Pira o cabeção Por aqui DJ Michael Do Som Automotivo Chegando junto com a Poison Sound Poison Sound DJ Michael Eros Autovalentes F100 Dreamy Terra Módulo Sound Módulo Sound Módulo Sound Módulo Sound Aqui a concorrência passa mal Poison Sound DJ Michael DJ Michael Força Nacional F100 Dreamy Terra Eros Altovalentes Poison Sound Poison Sound Som e acessórios Mais um som da força nacional F100 Dreamy Terra DJ Michael O DJ Do Som Automotivo O DJ do Som Automotivo O DJ do Som Automotivo E aí galera Quer sentir o gosto da maçã Sinta o som e saboreia a qualidade F100 Dreamy Terra Força Nacional DJ Michael DJ Michael DJ Michael F100 E aí zor��友 Flour E aí E aí .